Vem vem vem, para mais uma notícia quentinha, galerinha, sejam bem vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo, e sem perder tempo vamos para a notícia do dia, morta de fome, lutando contra a AVC e com dificuldades financeiras, Globo processa Alindo Cruz, o cantor Alindo Cruz segue sendo cuidado pela família depois que sofreu um AVC, em 2017, o famoso passou praticamente um ano no hospital até receber alta, hoje ele segue lutando pela vida e vem apresentando progressos no estado de saúde, o fato é que com Alindo Cruz parado por tanto tempo, a família dele passou a enfrentar dificuldades financeiras, de qualquer forma, antes de ficar doente, Alindo e a esposa Babi já haviam acumulado uma dívida grande com a TV Globo, segundo o processo que Leo Dias teve acesso, a emissora veiculou propagandas para a empresa do cantor em 2016, no valor total de R$ 54.900,08, o problema é que o casal ficou devendo e nunca conseguiu arcar com o compromisso, ainda falando do processo, um acordo entre ambas as partes chegou a ser feito e o valor foi dividido em 10 vezes, mas apenas 2 parcelas teriam sido pagas, desta maneira, as contas de Alindo Cruz foram bloqueadas, A família entrou com um pedido na justiça alegando problemas financeiros, já que o cantor segue impossibilitado de fazer shows após o AVC. A Globo, por sua vez, teve uma atitude que pode ser considerada como humana e comovente, isso porque, até a negociação da dívida novamente, a emissora optou por suspender o processo e permitir que as contas de Alindo Cruz fossem liberadas novamente, nós suspendamos o processo e as contas foram liberadas, afirmou o canal carioca para Leo Dias do jornal O Dia. Deixe seu comentário. Obrigado.